A divisão de capítulos e versículos foi algo muito tardio na igreja, aconteceu no século 16, 17 e aí a gente teve alguns cortes não tão precisos. Se fosse hoje, o primeiro capítulo acabaria no segundo capítulo, no versículo 4, parte A, porque todo aquele bloco do primeiro capítulo, mais o descanso do sétimo dia, é uma coisa só. E aí no versículo 4, parte B, começaria uma segunda criação. E por que nós temos duas criações? Não era pra ser só uma, isso causa muita confusão em cabeças não preparadas para o texto bíblico, que não entende a cabeça do autor bíblico como os judeus, os hebreus pensavam na antiguidade. Até hoje eu tento ensinar isso e muitos aprendem e isso vai destravar a interpretação na tua cabeça. A cabeça dos autores bíblicos, eles gostavam de repetir várias vezes a mesma história em ângulos diferentes ou em foco diferentes ou com lentes diferentes. Quem trabalha com fotografia vai entender melhor isso. Você pode tirar uma mesma fotografia da mesma coisa, na mesma posição, mas se você muda o ângulo da lente, já traz outra fotografia, outra realidade. Ou se você muda o ângulo um pouco, também você pode trazer uma outra experiência naquela foto. Ou se você muda o foco, você bota o foco apenas na flor que a pessoa está segurando e desfocando atrás. Ou se você põe o foco em outra coisa, você também muda, mesmo sendo a mesma imagem. Assim eram os autores bíblicos. Eles, por virem de tradição oral, contavam as histórias várias vezes para memorizar melhor. Só que várias vezes ele contava a história duas vezes e colocava um foco diferente, um ângulo diferente. Também mudava um pouco o jeito de escrever isso. E dessa forma é a forma com que os autores bíblicos escreviam e registravam, mesmo sendo um fato só. A gente, cabeça ocidental moderna, pensamos linearmente. Escrevemos tudo que a gente tem num primeiro capítulo, esgota aquele assunto, vai para o segundo capítulo. Aí é um outro assunto que a gente vai tentar esgotar. É assim que a gente lê livro. Depois a gente vai para um terceiro capítulo, esgota aquilo e vai até a conclusão. A Bíblia não é assim. Tanto que no capítulo 2 de Gênesis, ela vai repetir a história da criação de um outro foco. Então, John Walton, um dos grandes pesquisadores da linguagem antiga, ele vai dizer que a história da criação no capítulo 1, que vai até o 2, 4, ela é a história do cosmo, de tudo, como Deus é senhor da criação. No capítulo 2, versículo 4, agora a segunda criação, que é o mesmo relato, é um foco na terra, na humanidade. Assim que Moisés fez a primeira criação, contou a primeira história e falou que no final do sexto dia, Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. A gente viu isso na última aula, a importância que isso tem em toda a Bíblia hebraica, Antigo Testamento se desdobrando em várias figuras, como rei, sacerdote, como tabernáculo, como várias outras frentes ali, como filhos. O Filho de Deus vem em tudo desse conceito de imagem e semelhança. Agora, Moisés decide recontar a história, tanto que vai criar de novo o homem e mulher, nessa segunda criação, e agora ele vai dar muito mais detalhes e um foco muito mais sobre o ser humano escolher o caminho do que não é bom ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, várias teorias errôneas e que não tem a ver com a cabeça do autor, ela veio muito tardia. Ah, foi uma mulher no primeiro capítulo, Lilith, a segunda mulher foi Eva. Isso é baboseira de quem está especulando, quem não tem compromisso com o Espírito Santo que inspirou e com a Palavra de Deus. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama a gente com grande conhecimento bíblico, que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo pra você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!